Olá, meninos e meninas! Chegamos ao primeiro dia da nossa maratona de vendas. Muito obrigada por você estar aqui, por você estar participando dessa maratona de vendas. Eu acredito que vai enriquecer muito o seu conhecimento das suas vendas, onde vender, como vender. Uma coisinha ou outra a gente sempre pega. Pra quem tá iniciando isso daqui, é um grande presente da gente pra vocês. Porque quando a gente começou, ninguém ensinou, ninguém disse, ninguém falou, ninguém falou nada. A gente só foi e a gente tem esse compromisso aqui com vocês também de estar mostrando e dizendo como funciona, que é uma das perguntas que a gente mais recebe nas nossas redes sociais. Perguntam muito onde eu devo vender, como eu devo vender, deu reembolso, deu cancelamento, eu não consegui entregar meu produto, os erros que acontecem na vida do empreendedor, que são muitos, a gente aprende com eles, né? Eu tive muitos erros, minha mãe teve muitos erros e com isso a gente conseguiu criar uma gama de conhecimento pra estar mostrando pra vocês, dizendo pra vocês o que deu certo pra gente. Não somos a guru do marketing, do empreendedorismo, da administração não, mas eu acho que esse conhecimento que a gente tem é muito válido pra vocês e a gente resolveu fazer esse curso pra poder estar ajudando vocês aqui. E eu espero demais que vocês gostem, que vocês façam as tarefinhas, tem algumas tarefinhas pra vocês fazerem, principalmente pra quem tá iniciando, como você ter a sua marca, como você ter o seu nicho, como você abrir uma loja online, como você começar sem ter custo, né? Porque a gente, a maioria, eu acredito, que esteja começando agora, é porque saiu do emprego aí, quer começar um negócio, muitas delas são mães, muita gente tá iniciando esse negócio agora e não sabe muito ao certo onde ir, onde buscar conhecimento, onde ir, e não tem dinheiro às vezes pra investir num curso pago, não tem muito investimento. Então a gente vai te mostrar e vai te dizer como iniciar isso e como te ajudar pra você bombar suas vendas. E eu espero que você goste muito desse primeiro dia. Já deixa o seu like, já compartilha com aquele amigo também empreendedor, tá? E se inscreve no canal, porque sempre tem novidades. E quem sabe não tenha uma maratona 2 daqui a um tempo, né? Então vamos lá, o primeiro vídeo? Olá, meninos e meninas! Chegamos no primeiro dia do curso! Que tanto vocês me pediram, que tanto vocês me perguntavam quando que ia ser a estreia, quando que não ia ser, que dia e tal. E eu resolvi realmente gravar aqui pra vocês hoje. Já tinha tudo planejadinho aqui no meu caderno, tudo bonitinho, tudo anotadinho, tudo que eu queria contar pra vocês. Tô há meses já escrevendo nesse caderno pra poder conseguir contar pra vocês e fazer de uma forma bem enxuta, que não fiquem muitos vídeos, pra poder estar mostrando pra vocês. Vamos lá então ao nosso curso sobre empreendedorismo. Já adianto pra vocês que eu não sou a guru do empreendedorismo, não sou a master de nada. Eu vou contar pra vocês da minha experiência que eu tenho nesse tempo todo de Ateliê da Dê. E vou contar pra vocês algumas coisas estratégicas que deram certo comigo e as que deram errado, tá? E qual a forma que você faz pra conseguir chegar ao seu objetivo. Eu tenho muitas alunas, muita gente que passou pelo nosso ateliê, muita... porque depois que os alunos passam no nosso ateliê, no momento a gente não tá mais dando aula presencial, somente os cursos online que vocês acessam aqui, essas pessoas a gente sempre mantém contato. E às vezes a pessoa criou um ateliê, ou criou uma facção, que é as empresas que trabalham com costura em casa, e elas vêm relatar problemas e pedir sugestões, e a gente sempre tá aberto a dar sugestões, a explicar, a dizer como foi com a gente, como teria que ser com a pessoa, e a pessoa faz do jeito que ela acha melhor. Então, esse curso, ele nada mais é do que a gente relatar o que aconteceu com a gente no nosso ateliê, o que deu certo, o que não deu certo, e você vai pegar todas essas informações que a gente vai passar. Algumas a gente vai te direcionar pro seu negócio, vai direcionar pra você tá abrindo lojas, a gente vai falar daqui a pouquinho do cronograma, e você vai juntar o que for melhor pra você, você vai pegar essas informações e usar pra vocês. Por que que eu resolvi fazer esse curso? Porque estava se tornando frequente no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, as pessoas irem no nosso ateliê perguntar sempre as mesmas coisas. Uma pessoa perguntou, Denise, como é que você faz isso? Como que você vende online? Como que você embala? Como que você faz em questão de cancelamento? E começou aí, daí a gente ajudava um, ajudava outro, ajudava outro. Só que teve um momento que eram muita gente perguntando a mesma coisa. Então, eu resolvi fazer esse mini curso pra ajudar todos vocês que querem vender online, costura, artesanato, tricô, biscuit. E se você tem um outro negócio que não tem nada a ver com manualidades, você adapta ao seu negócio, tá? A minha intenção aqui é simplesmente explanar o que aconteceu com a gente, ajudar vocês a direcionar do jeito que eu sei, que eu não sou a guru do negócio, já falei pra vocês. E vocês irem atrás também de conhecimento, porque o empreendedor, ele tem que ficar atrás de conhecer o seu próprio produto, o seu próprio nicho, tudo. Então, vamos começar do começo, vamos entender desde o início o que vai acontecer. Então, vão ser cinco vídeos que vocês vão estar vendo. Não sei quanto tempo que vai dar esses vídeos, eu acredito que um pouquinho mais de uma hora, porque tem muito assunto. E no início a gente tinha selecionado 15 dias pra esse curso. Eu achei muito cansativo, muito estressante. Às vezes a pessoa não ia poder estar ali todo dia vendo o curso. Então, a gente selecionou cinco dias mesmo pra você estar vendo o curso. E ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, primeiramente, pra quem não me conhece, quem não conhece o nosso ateliê, eu vou dar um breve resumo. Eu me chamo Denise Carolina Adão, tenho 35 anos, já sou mãe da Lorena e agora estou grávida novamente. Sou filha da dona Marli Adão, que é a nossa professora no nosso canal do YouTube, do Instagram. Ela é a master, eu falo assim, da costura e do artesanato, que tudo que você pedir pra ela, ela sabe um jeito de fazer. Então, nós duas formamos o Ateliê da AD desde 2012. E a gente está aí, esse tempo todo, com várias situações, várias questões de vendas de canal, de Instagram, de perrengue que a gente passa todo dia. E de vários, vários alunos que já passaram nas aulas presenciais com a gente e nas aulas online. Então, agradeço muito quem tem confiança na gente, quem compra os nossos outros cursos, quem participa do nosso canal, a gente faz tudo com muito carinho, muito amor mesmo, vocês podem ter certeza disso. Tanto eu, quanto a minha mãe, a gente faz faculdade de design e moda. Já estamos quase finalizando o primeiro ano. Eu já tenho uma outra formação, eu sou formada em bacharel, pós-graduada em bacharel de educação física. E quando a minha primeira filha nasceu em 2015, eu larguei tudo e fui viver só da costura e do artesanato, que até então era um hobby pra mim. E aí virou, tudo isso que virou. E eu tenho muita gratidão a Deus por ter acontecido tudo isso na minha vida e principalmente por poder estar ajudando tanta gente quanto a gente ajudou com os nossos conselhos, com as nossas aulas. E é isso, gente. Então, se você tem um sonho e acha que quer viver do artesanato, da costura, que vai ser melhor pra você, principalmente pra você que é mãe, assim como eu, que a gente tem que ter disponibilidade pra estar com os filhos. É uma boa plataforma aqui que eu vou estar te ajudando, vou tentar direcionar você. Vou tentar te dar uns puxões de orelha também, porque quem assistir esses vídeos vai ver que eu vou falar realmente a verdade. E tem algumas coisas, se você não se encaixar, se você não querer mesmo de coração, as coisas não vão dar certo. E eu vou te dizer a real aqui, tá? Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, vou falar o que deu certo, o que deu errado, e vou falar dos meus erros também. Eu cometi vários, ainda cometo alguns aqui no empreendedorismo, e o empreendedorismo é assim, você vai aprendendo todos os dias, não tem como ser diferente. Mas sabe o que eu uso muito de parâmetro pra dizer assim pra vocês? Você vai imaginar que você tem um carrinho, no negócio da largada ali, o carrinho é só você e a rua, não tem mais ninguém. E você tem um objetivo, um local pra você chegar com esse carrinho. E o seu carrinho vai, vai indo. Aí você passa por buraco, fura o teu pneu, que leva o teu dinheiro, porque você tem que pagar o pneu, depois você tem que botar a gasolina, que leva o teu dinheiro, você tem que botar a gasolina, anda mais um pouco e assim vai. E lá na frente tem um, teu carro quebra de novo, e nesse dia você tá tão pé da vida, que você começa a chorar e fala que vai jogar tudo fora. Daí o que eu te falo, olha pra trás e vê o caminho que esse carrinho já percorreu. Vê se a estrada já não tá melhorando também. Então usa esse parâmetro do carrinho pra você não desistir. Porque desistir tem toda semana. Toda semana vai ter um perrengue, um negócio diferente que vai querer que você desista. Porque a gente acabou sendo instruído a focar um pouco mais nas coisas negativas. Então você não olha pra estrada, você olha só pro buraco. E muitas vezes é assim, a gente não pode olhar pro buraco, a gente tem que olhar pra estrada, que a gente tem que percorrer, e pela estrada que a gente já percorreu, tá? Então pense que você não pode desistir. Se você é uma pessoa que talvez acha que você vai desistir fácil, cola um papel na sua escrivaninha, escrito não vou desistir. A Denise falou pra mim não desistir. Então não desista, tá? Porque perrengues vão acontecer, e eu não estou aqui pra falar pra você que não vai acontecer. Então tá, tu já tá focado, tu já tá numa vibe boa, eu quero empreender, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho material, eu tenho tudo, beleza. Qual que é o meu nicho? Gente, essa acho que é um... 80% das pessoas me perguntam isso. Elas não sabem o que é o nicho. O que é o nicho? É o ramo ali que você vai trabalhar. Ah, vou trabalhar com biscuit, vou trabalhar com costura criativa, vou trabalhar com móveis de negócio de cozinha, vou trabalhar com produtos pra beber. Então, tenha um propósito pro que você quer, pro que você quer ganhar dinheiro, porque eu vejo muitas dessas perguntas, principalmente em rede social. Ah, gente, o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? O que eu posso fazer? Tudo bem, a pessoa quer alguma coisa que dê dinheiro, que gire. Mas o que dá dinheiro? No momento era a máscara, né? Até o momento. No momento foi a máscara porque por conta da pandemia. Mas tirando a máscara, assim, o que que todo mundo faz que dá dinheiro? Pode ser coisa de bebê, pode ser coisa de cozinha. Eu conheço a menina que faz essas... Que é uma ex-aluna minha, ó. Ela tá ganhando um monte de dinheiro fazendo essas toquinhas. Até deixei aqui porque eu queria... Eu quero falar depois um pouquinho pra vocês sobre isso aqui. É... Ela tá ganhando um monte de dinheiro fazendo essas toquinhas. Ela tá com duas meninas ajudando ela agora. Por quê? Até um beijo, Mari. Ai, Mari... Gente, a Mari é meu orgulho. Depois eu vou falar pra vocês por quê. E... Aí eu te digo, então vamos todo mundo fazer a toquinha que vai dar dinheiro. Ah, não. Mas a fulana lá faz coisa de cozinha. Ela ganha. Ela comprou um carro semana passada. Então, gente, não é o produto. Não é o produto. É você primeiro que tem que descobrir o que você quer fazer. Pra você não se frustrar lá na frente. Pra você não ficar fazendo uma coisa que você não gosta. E você não colocar amor e carinho. Porque se você colocar amor e carinho e mais o que tu sabe, o que tu estudou, o que tu tem o dom pra fazer, vai dar certo. Tá? Então, tu descobriu o teu nicho. Você vai descobrir um produto dentro desse nicho que você consegue fazer. Vamos usar um exemplo... Roupa de bebê. Então, tu descobriu o teu nicho. Vamos colocar aqui em cima. Bebê. Esse é o teu nicho. Você vai descobrir um produto que você acha que você quer vender pra esse pessoal que compra coisas de bebê. Então, vamos colocar aqui um bode feito de tricoline. Tipo um macacãozinho daqueles Pinterest. Aqueles... Diferente. Vamos colocar um bode. Um bode. Né? Depois tem as variações do bode. Então, você descobriu o seu nicho, que é bebê. Seu produto é um bode. É o bode de malha escrito três meses. Mês versário. Vamos usar assim. Aqueles de mês versário. Esse é o seu seu produto. Beleza? Beleza? Tá? Mas quem compra o bode podia comprar o que mais dentro desse meu nicho? O que mais que ele poderia comprar? Uma calça? Eu podia fazer um bode que não fosse de mês versário. Que fosse um bodezinho com uma malha diferente. Faz a malha calça igual. Faz um laço igual. Então, você tá tendo outros produtos para colocar naquele seu nicho. Vou dar um exemplo do porquê você tem que ter um produto carro-chefe. Que a gente faz. Um produto carro-chefe. Por exemplo, se você ver a Apple. Qual que é o produto carro-chefe da Apple? É o iPhone? O que mais que eles vendem além do iPhone? Várias outras coisas. Carregador, computador, etc. Mas o carro-chefe deles é esse. Vamos o McDonald's. Vende o que? O McDonald's vende o Big Mac e o carro-chefe deles. Só que eles vendem outras coisas. Então, você tem que ter um produto que é o seu carro-chefe. Beleza? Um ponto, uma vírgula aí. Vamos colocar. Você fez o bode mês-versário como seu produto carro-chefe. Mas começou a vender demais o sapatinho de bebê que eu fiz também. E esse aqui começou a vender, 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 vender. Quem que vai ser o seu carro-chefe? Vai continuar sendo o bode mês-versário? Não. Vai ser o sapatinho. Então, tu vai deixar o bode em segundo plano. Não que você não vai vender, você vai vender. mas você vai focar em todos os tipos de sapatinhos que tem para bebê. Você vai fazer bebê com pérola, sem pérola, tal cor, você vai fazer tudo focar nesse que é o seu carro-chefe. Então, depois mais pra frente a gente vai ver algumas coisas de propaganda. Qual que você vai fazer a propaganda? É o bode ou é o sapatinho de bebê? Sapatinho de bebê! Tá? Muita gente se perde um pouquinho nessa conexão porque você tá começando. Ah, acho que não deu certo esse nicho do bebê. Beleza? Deixa ele ali trabalhando, não deleta ele pra começar outra coisa, entendeu? Muita gente também faz isso. Continua vendendo ele, muda de nicho, porque eu quero fazer coisas pra adulto. Então, começa a fazer roupa pra adulto. Vê se vai dar certo. E depois você vê o que eu acho, minha opinião pessoal, que você ter duas coisas, dois nichos, não dá certo. Tá? A gente já fez isso e não deu certo. Você tem que ter um foco só e dentro daquilo ali destrinchar vários outros produtos. Tá? E a não ser que seja algo agregado pra mãe e filha. Daí você vai ter... Então, definiu-se o nicho, definiu-se o produto. Eu vou pedir pra vocês colocarem na folhinha três produtos que vocês queiram vender dentro desse nicho. Tá? Então, anota lá três produtos dentro do nicho. Beleza! Descobriu-se isso. Então, vamos continuar no body, no body, né? Que a gente tava falando que o nicho é bebê. Então, o seu nicho é bebê. Quem é o seu público? São mães, pais e pessoas que vão ter um bebê na família. Certo? Esse é o seu público. Isso é muito, muito importante porque eu vejo pessoas fazendo propaganda, fazendo coisas não relacionadas com o que é o nicho. Isso é muito, muito importante pra você investir o seu dinheiro numa propaganda ou quando você mandar alguma coisa pra algum blogueiro, alguma coisa pra ele divulgar o seu negócio que seja direcionado, gente. Não adianta nada você ter, por exemplo, teu nicho é bebê e você mandar coisas pra uma blogueira fitness que nem tem filho pra ela divulgar pra você. Talvez você consiga, cliente, sim, só que não é o nicho, é mais fácil você mandar pra uma pessoa que fala de maternidade, entendeu? Então, essas coisas você tem que ter casado pra você entender. E eu vejo muito, muito erro nisso. muitas pessoas erram nisso, tá? Então, você vai descobrir quem é esse seu público pra você saber onde você vai direcionar suas vendas e sua publicidade, tá? Então, fechou-se isso. São várias etapazinhas que eu vou pausando pra gente poder entender, tá? O que vocês não entenderem, vocês coloquem nos comentários que eu vou estar interagindo ao vivo com vocês, tá? Esse vídeo vai ser gravado porque como eu falei, eu tô no último mês de gestação, tem que parar, tem que respirar, tem que... Então, mas, todos os comentários ali eu vou estar no chat online respondendo vocês. Então, vai me perguntando. Feito isso, não necessariamente nessa mesma ordem, gente, se você quiser fazer outra ordem, pode fazer na ordem que você achar melhor. Você vai descobrir também qual a faixa etária que você quer trabalhar. quero fazer só body de 0 a 12 meses é o meu... minha faixa etária. Não, eu quero fazer body e camisetinha até 3 anos. Então, você vai definir a sua faixa etária também. Tem coisas, por exemplo, coisas de cozinha que você não vai definir a faixa etária se esse é o seu nicho, né? Mas, coloque isso no papel pra você ver a faixa etária também. Ah, mas pra que importância tem isso, Denise? Tem importância quando a gente ir pro próximo passo quer saber onde estará o teu público e onde você pode ir. Então, tem que fazer isso aí a manamnese do seu próprio negócio que você tem que fazer, tá? Então, viu o nicho, viu os produtos, viu quem que são o seu público, viu a faixa etária do público. Fechamos esses 4 itens. Para onde você vai encontrar o seu público? Então, definiu-se lá que o meu público é de bebês, meu produto é de bebê, meu público são mães, pais, avós e pessoas que vão ter filhos ou crianças, né, bebês. Ou então, por exemplo, se você fosse trabalhar com coisas de casamento, você saberia que o seu público seria noivos. Então, onde estará o meu público? Onde eu encontro esse público de noivos? Onde eu encontro esse público pra pessoas que querem comprar coisas de bebê? Então, tenha isso em mente pra você formar isso na sua cabeça. Continuando, vamos continuar no bebê porque é o que a gente pegou desde o início pra gente não mudar o foco, tá? Então, descobriu o meu público que são mães, pais, mães e pais. Vamos colocar assim, e avós, né, que gostam de dar um presentinho pro bebê e tal. Até eu acho que essa linha de bebê é uma linha pra quem quer começar e não tem muito, não sabe muito pra onde ir, eu acho que essa linha de bebê é uma linha que sempre tem bebê nascendo, né? Não por eu estar grávida no momento, mas sempre foi e sempre será, porque mesmo você não dando grávida, você tem uma amiga, um amigo, um primo, alguém que vai ganhar bebê, você quer dar uma coisinha, e essa coisinha sempre tem, ou roupa, ou coisa pro quarto, sempre tem público, tá? Então, essa é uma área muito boa de se trabalhar, porque também troca-se muita roupa, né? E uma das coisas que a gente aprendeu também na faculdade é você saber olhar onde estará o seu produto. Imaginar, por exemplo, eu vou estar trabalhando com o bebê de mês-versário, onde ele estará? Ele estará com fotógrafas, ele estará nas fotos do Facebook, do Instagram, de várias, mas não é algo que você vai ver na rua, você vai ver a pessoa passeando com a roupa, então, você tem que ter também essa consciência onde e qual estação a pessoa vai usar o seu produto, tá? Então, se você trabalha só com coisas de inverno, tem muitos lugares no nosso país que não é só inverno, que nem tem inverno quase, né? Então, você tem que também fazer coisas pra verão, pra inverno, você tem que ter várias situações, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. tá, definimos. Onde eu vou encontrar esse meu público pra bebê? O que vocês acham? Onde que eu vou encontrar? Dizem nos comentários pra mim. Vou encontrar meu público de mães e pais, onde que eu vou encontrar? Vou encontrar eles em grupo de Facebook, de maternidade, de curso pra gestante, e aí que eu vou encontrar o meu público, tá? Meu público é esse, são essas pessoas, onde que eles estarão? Eles estarão na internet? Estarão em loja física? Estarão. Então, o que você vai fazer? Ah, Denise, eu não sei vender online. Já escutei muito isso, eu não sei vender. Não, você nunca tentou vender, não é não sei vender. Ah, eu tentei, mas não consegui. Não, talvez não tenha tentado da forma correta. Então, não fala assim, eu não sei, eu não vou, essas palavras assim, muito negativas, me dão um comichão, e não é seu empreendedor, gente. Tá? Então, eu já escutei também pessoas que dizem que não sabem vender em loja física. Não conseguem vender em loja física. Vamos começar pela loja física, que a loja física é um pouquinho mais curta do que a gente tem pra falar do que as lojas da internet. Loja física, hoje em dia, gente, eu não sei como tá no resto do país, tá? Mas aqui no sul, eu moro em Joinville, Santa Catarina, as lojas físicas, a gente tá vendo que cada vez tá tendo menos, menos loja física, porque é muito imposto, muitas coisas, é muito difícil você manter uma loja física, porque as lojas online são bem mais fáceis, bem mais atrativas de você ter. Mas, existem muita gente que ainda mantém loja física, que mantém fidelidade com seus clientes, que tem um trabalho excepcional, tem uma loja mesmo que é de uma amiga minha, eu compro muito na loja dela, porque eu gosto das coisas, eu gosto do jeito que ela trabalha, tem uma loja maravilhosa, e ela ainda existe, essa loja física dela, e ela também faz entrega online e tal, mas o foco dela é loja física. Então tá, meu sonho sempre foi ter uma loja física, vou ter uma loja física, aonde? Aí fica, tem que fazer toda uma pesquisa, gente, não faz que nem eu no meu primeiro negócio, eu fui lá e abri onde eu achei que dava, nem pesquisei, público, não pesquisei local, não pesquisei nada, só fui, gente, tá? E eu achei que eu sabia tudo e no fim eu não sabia nada, ainda não sei, né? Tô aprendendo que nem vocês, todos os dias eu aprendo um pouquinho mais. E enfim, são coisas que eu acho que aconteceram na minha vida pra eu poder ter um conteúdo pra dar pra vocês, entendeu? Tá? Então você quer ter uma loja física, então pesquise o local, pesquise se, às vezes, não é mais viável mesmo você ter um shopping, o shopping eu sei que o valor são absurdos, então você tem que ter um capital de giro, você tem que ter um dinheiro pra investir, tem tudo isso, tá? Que é diferente da loja online, né? E você vai ter que ter funcionários, você vai ter que contratar esses funcionários, tem tudo isso. Mas, você, tendo loja física, você tem que ter em mente que você vai ter que trabalhar com a internet, tá? Eu vi algumas lojas morrerem por a pessoa ser tão cética que ela não quer trabalhar com a internet, ela acha que, ah, não sei trabalhar com a internet, não dá, não dá certo. Aí, como que uma pessoa lá do outro bairro vai saber que tu existe? Acabou aquele negócio de que a loja do bairro só com o pessoal do bairro, não existe mais? E muitas lojas ainda se focam nisso, eu vejo lojas assim, definhando, definhando, você vai procurar a loja na internet, você não acha o Instagram da loja, você não acha o Facebook da loja, você não acha nada da loja, você quer, muitas, essa loja da minha amiga, por exemplo, eu mal vou lá, quando eu vou lá, eu vou já direcionada porque eu vi no Facebook, no Instagram deles, o que eu queria comprar. Então, eu vejo ali, eu falo, pô, me interessou, vou lá, às vezes é uma promoção, vou lá, entendeu? E então, você que vai ter loja física, tenha também em mente de trabalhar junto com a internet para trazer clientes da internet para a sua loja, tá? Porque hoje em dia as pessoas vão aonde você está, você pode, antigamente era só em Rua Gerais, as lojas, hoje em dia não tem mais isso. Você pode ter uma lojinha encostadinha na sua casa, lá no final do bairro, que tem gente que vai aparecer para comprar. e vamos à loja online. Meu sorriso, já dá um sorriso, gente, por quê? O que você precisa hoje de investimento de dinheiro para abrir uma loja online? Me diz, vocês sabem de nada, gente, você tem que ter um produto, produto, uma internet, computador, ou um celular, tanto faz, né? Então, você consegue hoje abrir lojas online em várias plataformas que a gente vai falar, acho que é amanhã, é amanhã, a gente vai falar sobre as lojas online. Para você abrir uma loja online, você tem que ter uma internet, um celular, e o que você quer vender? Não precisa nem o seu produto, pode ser algo que hoje em dia tem muita gente que vende OLX, OLX, Mercado Livre, Eloset, Enjoei, e Lúria, isso tudo são lojas com plataformas onde você pode criar, são plataformas onde você pode criar uma loja dentro dela e sair vendendo, tá? Não necessita de você pagar nada, na maioria delas, não paga nada. No OLX é mais divulgação, né? Para a pessoa ir retirar na sua casa, mas no Mercado Livre, Eloset e Lúria, Enjoei, e eu acho que agora tem esse Shopee, eu não sei te falar nada sobre Shopee porque eu vi por cima, assim, tá? Então, eu te dou aqui, cinco plataformas que não te cobram nada para você abrir a sua loja. O que elas cobram? Porque elas têm que sobreviver, né, gente? Elas cobram porcentagens em cima do que você vender. Então, por exemplo, isso nem era para hoje, essa aula, essa parte é para outro dia que eu vou explicar melhor como que faz, como que não faz. Mas, para você já tacando pau, eu não gosto desse negócio de deixar para amanhã, sabe? Começa, então já começa hoje, já vai pesquisando aí. Você não necessita ter um CPF, um CNPJ, mas o bom, a partir do momento que o negócio engrenar é você ter um MEI, pelo menos, para poder cadastrar isso, mas você consegue cadastrar somente com o seu CPF. Elas cobram uma porcentagem porque elas dão várias opções para os clientes. Elas dão boleto, Paypal, mercado pago, cartão de crédito, débito, tem N funções, o mercado livre, acho que dá até no da caixa, lá do auxílio emergencial, você consegue também pagar aquilo ali. Então, essas lojas oferecem N opções de pagamentos para o seu cliente e eles têm que cobrar de algum lugar, então, por exemplo, eu vou vender isso aqui por R$20, eu venderia aqui se alguém batesse na minha porta para comprar. Lá, eu tenho que colocar, eu acho que o mínimo é 18%, não lembro agora, não é o dia roxo de falar sobre isso, então, você vai colocar mais 18% em cima no mínimo para vender lá e não colocar frete grátis, tá? Porque senão você paga mais o frete e aí, ó, não tem dinheiro, né? Então, coloca lá mais 18% em cima dos R$20,00 que você venderia, porque já é a taxa que eles vão cobrar, muita gente entra para vender nessas plataformas e reclama, 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 quando você vender essa peça lá, já vai vir descontado o valor deles, aí tem todo um esquema que eu vou explicar para vocês depois como é que faz para enviar, tal, entendeu? Então, essa é uma dica que eu nem ia dar hoje, acabei dando hoje já, então, se você tem interesse em vender online, entra lá em alguma dessas plataformas, eu não ganho nada deles, tá? Bem que eu poderia, né, ser patrocinada por alguém para falar só dele, mas, eu não sou, eu só estou explicando as lojas que eu já vendi, já vendi no Mercado Livre, ela sete, enjoei, e rir, e Lúria, eu não cheguei a vender, eu já abri uma loja, mas não cheguei a vender, tá? E o Shopee, eu não sei informar para vocês, mas eu sei que abriu agora esse Shopee aí, então, dá uma olhada também. Então, eu já nem ia falar hoje, mas já vou avisando, vai lá então, faz hoje em alguma dessas plataformas, ou se você achar uma outra que eu não citei aqui, que você achar legal, vai lá e se inscreve também, e depois eu vou te ensinando alguns macetes das lojas online, como que faz para ela estar mais ativada, como que faz para você tentar vender mais, tem alguns truquezinhos que a gente usa, tá? Então, essa é uma das tarefinhas também, já anota aí no caderno que você está anotando. Aí, vem a seguinte pergunta, Denise, vou ter loja física ou loja online? O que é melhor? eu voto na loja online? Vou explicar porquê. Na loja física, mesmo que você faça uma propaganda massa, mesmo que você mande para as blogueiras da sua cidade, que daqui a pouquinho já explico isso, mesmo que você faça várias coisas, você vai ter um número limitado, sua cidade tem 500 mil habitantes, teu número vai ser limitado, aqueles 500 mil habitantes, se você conseguir atingir todos ainda, que é impossível, né? Praticamente. Mas, teu número é limitado. Pode entrar três pessoas na tua loja, pode entrar quatro, pode entrar cinco, pode entrar 20, pode entrar 100, mas a gente sabe que na loja física é mais devagar, mais tranquilo, né? Na loja online, o que pode acontecer? Teu produto viralizar ou ele ter tantas boas avaliações dos que você já vendeu, dos que você já entregou, sua reputação ser boa na loja online, em vez de entrar cinco pessoas por dia, vou chutar 50, né? Não vamos ser tão egoístas. Entrou 50 pessoas na sua loja física. Enquanto na sua loja online, pode entrar 50, 500, 5 mil, 50 mil por dia na tua loja, se a tua reputação for boa, se o teu engajamento for bom, se tu fez um link patrocinado desse produto. Então, aqui, de 50, digamos que você vendeu 10 produtos. E aqui, de 50, você pode ter vendido 50, você pode ter vendido 500 num dia só. então, qual a outra diferença da loja física para a loja online? Loja online, você pode ter dentro da sua casa, você pode ter uma gaveta com os produtos que você vai vender. Na loja física, você tem que ter um aluguel ou na sua casa, se você tem um espaço para isso mesmo, você vai ter que ter um espaço grande para isso, para uma loja física. Você vai ter que ter um funcionário ou se você vai ficar o dia inteiro lá, mas na loja online, você pode estar fazendo várias outras coisas ou produzindo matéria-prima, que é o que a gente trabalha aqui, que eu já falei que é focado na costura, no artesanato, nas manualidades, biscuit, crochê, tricô. Você pode estar produzindo enquanto a loja está aberta sem ter que ter alguém, digamos, 100% online lá. Então, pensa nisso e vê o que você quer fazer. Minha sugestão, se você perguntar, eu sempre vou dizer a loja online, tá? Porque a loja online, você trabalha aqui, se eu quiser ir para a praia, trabalha na praia, se eu quiser viajar e depois, quando eu volto, só ponho nos correios as coisas e assim vai, tá? Então, para mim, sempre a loja online. E também nunca tenha só um foco, tá? Ai, gente, estou falando tudo que é do dia 2 já, mas eu vou explicar melhor isso, mas nunca tenha só uma fonte de renda. A verdade é essa, não é o foco, né? Então, se você vai trabalhar com o Mercado Livre, escolha uma outra plataforma também, escolha um outro método de venda que pode ser uma loja que, se você trabalha com coisa de bebê, deixa de permuta lá na loja da tua colega para ver se ela consegue vender para você, assim que ela vender ela te paga ou se ela quiser comprar no atacado. Tenha outras formas, nunca dependa só de uma renda e eu vou te explicar o porquê amanhã. Você, então, vai continuar estudando outros produtos para agregar no seu nicho, tá? Nunca pare de tentar achar produtos, só tipo assim, se você bombar num só que te pague tudo sobre dinheiro e que você viva muito bem daquilo ali, tá? Porque de uma hora para outra, aquele produto que você acha que é mara, que é maravilhoso, que vendeu 500 num mês, vai vender mil, no outro, no outro mês ele vende dois, tá? Às vezes acontece isso e essa é a vida do empreendedor. Queria só dizer coisas boas, mas não é possível. Então, o nosso primeiro dia é isso. Gostaram, gente? Deixe o seu like, compartilhe. E a minha mensagem final hoje, no nosso primeiro dia para vocês, é primeiro, não se desespere com tanto conteúdo, com tanta coisa que eu expliquei aqui para vocês. É uma vida difícil de empreendedor, mas é tão gratificante que vocês não têm noção quando as coisas começam a surgir, quando as coisas começam a acontecer na vida da gente, é porque a gente acreditou isso mesmo assim. Antigamente, eu trabalhava muito, muito, sem ganhar muito, sem ganhar. Se eu trabalhasse cinco horas a mais, nem serão eu ganhava, às vezes nem hora extra, entendeu? E hoje, a minha vida é totalmente diferente. Eu tenho tempo para ficar com os meus filhos, só que eu trabalho igual uma louca também. Então, é um mundo louco, só que hoje, eu sei que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais, eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho... Então, eu queria que todo mundo tivesse isso. Por isso que a gente tenta ajudar tanto aqui no nosso canal, ajudar tanto nos cursos, porque eu queria muito que vocês conseguissem acreditar em você. Essa é a meta, assim, é você acreditar. Tua família, às vezes, não vai acreditar em você. Teu amigo não vai comprar de ti nas primeiras vezes. Talvez lá, quando você tiver um monte de seguidor, lá quando você tiver, o teu produto tiver top mesmo, ele vai comprar de ti. Mas antes, eles não vão. Então, não espera da família, não espera dos teus amigos por perto, que eles vão comprar de você no início, e não se abale por isso. Esse é o principal. Não se abale por ninguém te valorizar no começo. Quem tem que acreditar em ti é você. Só você. Deus já acredita em você. É você que tem que acreditar. E eu tenho muito isso, que quando algo surge na nossa cabeça, algum projeto, algum produto que a gente quer fazer, é porque é pra ser. é pra você acreditar e fazer. Então, uma vez escutei de um amigo, uma vez escutei uma frase de um amigo meu, que foi onde começou, na verdade, o Ateliê da Dê, uma amiga, né? Onde começou o Ateliê da Dê, que ela pediu pra mim ir numa sala, levar um projeto que eu tinha pra abrir, né? Outro negócio, tava ferrada já da outra empresa. E aí, falei, ai, será que eu levo? Falei pra ela assim, ela, o não você já tem, o não você já tem, o que pode mudar? Você levar um outro, o não, ele te falar o não e se der certo. Eu falei, é, pois é, o não eu já tenho mesmo, vou lá levar. Levei, deu certo, a pessoa apoiou o meu projeto, a gente conseguiu isso tudo da Ateliê da Dê. Então, sempre pensa assim, o não você já tem. Por que que eu vou, não vou oferecer o meu produto pra tal pessoa? Ah, não, ele não vai comprar. Se você já pensa assim, cara, já deu errado? Já deu errado. Você sempre tem que pensar positivo. Pensa positivo, pensa que as coisas vão dar certo. Se você levou, não deu certo, beleza, amanhã você pode levar e dar certo, outro dia você pode levar e dar certo. então vai mudando as estratégias, tá? Então, amanhã nós temos um encontro marcado aqui às 19 horas. Nós vamos falar amanhã sobre Instagram, Facebook, quais os aplicativos que eu uso pra estar editando os vídeos e os métodos de marketing que você pode estar usando nas suas lojas, tá bom? Espero ter ajudado vocês no dia de hoje. Tchau, tchau. Ah, que pena, essa aula de hoje chegou ao fim. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal pra não perder a próxima aula e eu espero que vocês tenham anotado tudo, que vocês coloquem em prática tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Espero amanhã pra mais uma aula aqui no nosso canal. Tchau. Tchau.